E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha só quem tá aqui mano, menininho Léo Up aqui mesmo no Poké Fantasy, é isso mesmo que vocês estão vendo. Só que o jogo ainda tá em fase beta, tá velho? Então calma aí gente, ainda não fiquem tão animados assim não, porque ainda não tá aberto pra todo mundo, mas em breve vai estar. Bom, tinha muita gente aí me cobrando Poké Fantasy, Poké Fantasy, Léo faz vídeo de Poké Fantasy, então a gente tá aqui pra poder mostrar pra vocês como é que tá essa belezinha de jogo, cara. Esse jogo tá muito bonito, sério velho, tá muito bonito, sério mano, tá tipo muito bonito mesmo. Então vamos dar um rolezinho aqui no Poké Fantasy, eu tô na cidade de Safron, já andei algumas cidades aqui pra gente poder ver como é que é, até eu pegar o jeitinho, tanto é que eu tô level 18, aqui embaixo vocês estão vendo que eu tenho um Pidioto level 18, acabei de capturar esse Pidioto velho. Olha que bonito que tá esse desgraçado, olha ele batendo as asas mano, olha ele batendo as asas cara. Vai pra lá ô mongoloide. Olha que bichinho bonito mano, sério, não tem como ser mais bonito que esse jogo é velho. Não vejo a hora desse jogo lançar oficialmente pra todo mundo e a gente poder ruxar naquele pique moleque, porque vai ser muito divertido. Então, o que que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Bom, pensei a gente dar um rolezinho né velho, daqueles rolezinhos bem básicos só pra gente ver aqui o mapinha ou mostrar pra vocês mais alguma coisa. Então vamos lá, enquanto a gente vai andando um pouquinho aqui pela cidade de Saffron, já vou explicando pra vocês assim, por que que eu demorei tanto pra gravar o vídeo aqui de Poké Fantasy assim que lançou a beta? Justamente porque era uma beta cara, por enquanto a gente tá andando aqui pela cidade, olha que cidade bonitinha velho, tem até caixa d'água ali moleque. Justamente eu demorei, justamente porque é uma beta, tá ligado? Mas como assim né, o que tem a ver? É que no momento que abre a beta, a gente sabe que as vezes o jogo vem todo largado, os servidores caem muito, e isso realmente aconteceu aqui na beta do Poké Fantasy, nos primeiros dias que começou, agora tá bem mais estabilizado. Olha as roupinhas no geral moleque! Agora o servidor tá bem mais estabilizado cara, tá bem tranquilo, a gente consegue jogar. Nos primeiros dias realmente tava difícil, caía toda hora, tinha muito reset, tipo, a gente conquistava alguma coisa, caiu o servidor e voltava em um ponto lá atrás, a gente já perdia o que tinha conquistado. Então foi mais pro jogo se adaptar ali no comecinho, foi o tempo dos caras consertarem os bugs do servidor, e hoje o jogo tá bem mais estável cara, hoje tá bem mais tranquilo, sério. Ó, tô aqui com o meu Pidgeotto, olha o Speed Level 3, deixa eu descer o pau nesse Speed aqui, peraí. Moleque, só que, olha, eu sofro um pouquinho pra matar Pidge aí, tá? Sofro mesmo, eu tenho que jogar clicando esse bagulho velho, porque se eu apertar as hot, quem vai desconfigurar a... Ah, o gravador, olha essa Recon morta aqui, ela tá morta agora desde de manhã. Essa Recon tá bugada. Ela morre, ela não some. Alguém matou e não tacou bola, já tá horas e horas aí, moleque. O jogo ainda se encontra... Ó, o Atacons bugado aqui. O jogo ainda encontra alguns bugs, mas é pra isso que serve o beta, né, gente? É pra encontrar os bugs e consertarem os bugs pra quando lançar o jogo oficialmente não ter esses probleminhas. Mas vamos lá, eu tô descendo aqui com o meu Pidgeotto. Eu não tô jogando com o meu Charmander, que foi o meu inicial. Ó, o Atacons aqui. O meu Charmander, que é meu inicial, porque eu não tive paciência de jogar com o Charmander, cara. Na moral, não tive mesmo. Não que ele seja ruim, tá bom? É que eu não sou muito fã de Charmander, não. Tô passando pelos Pidgeotto aqui. Eu não tô atacando ninguém, porque eles são tudo level 14, eu tô level 18. Eu quero ir lá pra Lavender, porque vai ter uma coisinha legal. Enquanto isso, a gente vai apreciando um pouquinho o mapa aqui. Pro pessoal que tá animado aqui pra jogar o Poké Fantasy e quer saber como é que funciona o jogo. No Discord dos Caras do Poké Fantasy tem muitas informações sobre como vai ser o jogo e tal. Mas eu vou responder aqui pra vocês umas perguntas... O que que era aquilo ali embaixo? Tem um Pidgeotto, tá? Eu vou responder aqui pra vocês algumas perguntas bem mais práticas, tá ligado? Eu acho que seja bastante do interesse de vocês. Que é o básico do básico, tá ligado? Então vamos lá. Uma coisa aqui que eu achei legal é que o jogo, ele é quase que completamente, assim, quase eu tô falando. Porque óbvio que eles tiveram que fazer algumas alterações e algumas pequenas coisas. Mas digamos que 99% do jogo, ele é baseado nos jogos oficiais da franquia Pokémon. Então, tem os atributos de força e tal. Aqui os Pokémons tem level, no caso, esse meu Pidgeotto é level 18. Vocês tão vendo que eu também tô level 18. Eu capturei o Pidgeotto, eu tô level 18. Pra mim, usar esse Pidgeotto, eu tinha que tá level 18 também. Senão ele não ia me obedecer. Mas enfim, eu tenho meu level, os Pokémons tem level, cada Pokémon tem um level. E isso é uma coisa muito legal, cara. Óbvio que tem alguns Pokitibas que também tem esse sistema. Mas aqui acaba sendo mais interessante. Olha, cheguei na cidade de Lavender, hein? A cidade de Lavender é enorme, cara. Tem muitas houses aqui que vai dar pra gente comprar pra poder morar nessas houses. A cidade de Lavender meio que me interessa pra residir, hein? Achei muito divertido essa cidade, tipo, muito bonita. Deixa eu vir aqui, ó. Dá um raizinho. Tem dois players ali. Vamos lá continuar com o Pidgeotto, porque eu acho que ele tá muito bonito. E como eu dizia, os Pokémons tem level, eles têm seus atributos. E a força deles é baseado em IV e EV. Quem é acostumado com os jogos oficiais sabe o que que é isso. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, no caso. Ó, meu Pidgeotto eu posso apertar aqui em Info. Eu consigo ver as informações sobre o meu Pidgeotto. A nature dele é adamante, legal. Eu não sei entender muito bem de nature, eu vou dar uma pesquisadinha depois. Mas o interessante é que IV e EV. O IV é o atributo meio que natural do Pokémon. Quando você captura, os IVs vêm aleatórios. E ele pode vir ou muito bom ou muito ruim. No caso, esse meu Pidgeotto, ele é muito ruim. Tipo, ele é muito ruim mesmo, velho. O meu Pidgeotto, ele é muito ruim. Ó, o de HP, ele tem 0 pontos de ataque. Tem 0 pontos de defesa, tem 3 pontos. O Special Attack tem 16. Aí tudo bem, é um meio termo. Aí Special Defense tem 29 e Speed tem 29. Esses dois ídolos aqui estão bem legais. Estão muito bons. Até porque o número máximo que pode chegar é 31. 31 de IV é o máximo. Tem aquilo, né? Isso daqui, esse bicho tá muito ruim. Então, o IV, ele já vem desse jeito. Tá, você captura o Pokémon, ele vem com esses números. Esses números nunca vão mudar. Porque é a natureza do Pokémon. Tipo, é o natural deles, já. Esses status. E o EV muda. Então, quanto mais a gente usa o determinado Pokémon. Tipo, quanto mais eu usar o meu Pidgeotto. Mais vai subir pontos de EV. Então, isso dá pra dar uma equilibradinha. Mas se você captura um Pokémon que o IV é uma bosta, velho. Com certeza o Pokémon vai ser uma bosta. Vai que você também captura... Eita, o cara de Raihorn aqui. Cuida. Cuida do quê? Cuida do Aldecer. Chu Andromeda. Tem 3 Geodude. Eita. Beleza, bom saber. Obrigado pelo aviso, cara. A gente tá vindo justamente num respawn aqui, ó. Que tem Geodude. Por quê? Olha a minha Gloom, velho. Eu capturei uma Gloom, velho. Muito bonitinha essa Gloom. Beleza, o cara falou que tem Geodude aqui. Vamos lá ver. Bom, eu só... Eita, tem 4 Geodude. Eu falei bem o básico do básico aqui, tá bom? Desse... Dos IVs e EVs. Até porque eu não entendo muito. Assim, eu jogo bastante aqui com o Coruja na beta. O Coruja sabe explicar um pouquinho melhor. Mas é isso aí. Nossa, velho. O Gloom é muito forte. Vai se ferrar. Nem tem loot direito nessas depressões aqui. Gloom tá muito forte, mano. E eu quero dar uma explorada aqui com vocês. Se eu não me engano, isso aqui é o Rock Tunnel, tá, cara? Não tenho muita certeza. O que vai quebrar um pouquinho minhas pernas aqui é o Zubitz. Opa, tem uma Shop level 17. Legal. Eu tenho uma Shop level 19, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou usar o meu... Ele é passivo, tá? Vou usar o meu... Spearow. Porque eu tô upando o meu Spearow aqui que eu quero evoluir pra fio. Vamos lá. Ai, tá doendo. Vai lá. Vai lá, filhão. Derrota esse Machop. Tá muito bonitinho esse Sprite, cara. Olha, dropei um bagulho aqui. O que que é isso, mano? Ainda tá um pouquinho bugado os bagulhos. Legal, legal. Deixa eu tocar uma bola aqui. Eu tenho 20 e poucas bolsas. Vai que cata, né? Não precisa. Eita, moleque. Catou. Seu Pokémon foi enviado pro CP. Vai que ele tem IV bom. Nunca se sabe, né? Deixa ele lá pro CP. Depois a gente dá uma olhada. Capturei uma Shop, beleza. Caraca, tem uma Shop level 21 aqui. Então, tipo, o jogo é bem baseado nesses sistemas, assim, de status, de atributos. O que é uma coisa muito interessante, velho. Por exemplo, o que peca em muitos Pokétibias. Vou usar o exemplo do mais famoso que a gente tem, que é a PSG. Se não estou falando mal, tudo bem. Cada jogo é um joguinho diferente, só tá acabado. Cada jogo acaba sendo diferente um do outro. Caramba, catei outro. Um desses dois tem que vir com IV bom. Será que uma Shop tá bugada? Tá catando tudo? Cadê, 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 cadê? Ó, vou mostrar meus pokémons aqui pra vocês. Eu tenho o Nidorino, eu evoluí ele, de Nidoran. Muito legal evoluir, velho. Eles evoluem por level, tá? Quando o meu Nidoran pegou level 16, ele evoluiu. Eu tenho o Krabby, que eu roubei do Coruja, mas tá muito bonitinho o Krabby, mano. Tá muito bonitinho. Olha o ataque. Então, eu tenho também o meu Charmander, de Terninho e Oclinho Preto, Bandidão. Isso, ó. E o meu Glunzinho. A minha Glunzinha, FM. Bom, tava falando. Usar o exemplo APXG. Beleza. Tipo assim, digamos que tem um pokémon que você gosta muito na APXG. Vou usar como exemplo pra vocês. Sei lá, velho. Vai que você é fãzaço. Meu Deus, vocês viram esse ataque. Até fiquei perdido. Digamos que tem um pokémon que você gosta muito. Vamos usar um Victor Bell como exemplo. Tipo assim, cara, eu sou muito fã do Victor Bell. É o meu pokémon favorito. Aí você joga APXG. Só que o Victor Bell, se não me engano, ele é level 50. Aí você tá level 150 no jogo. Beleza. Tá, vamos usar menos. Você tá level 100 no jogo. Deixa eu ver se dá pra matar esse Zubat. Você tá lá level 100 na APXG. E se você andar com um Victor Bell, velho, vão te zoar. Por quê? Porque nada a ver. É um pokémon fraco. É um pokémon 50 levels menor que o seu. Porque lá o pokémon tem level e ele fica aquele level estático. Tá, que tem os boosts. Mas vocês estão entendendo o meu ponto, tá ligado? E você tá level muito alto e você não pode usar um Victor Bell, que é o seu pokémon favorito. Aqui vai ser diferente. Aqui não vai ter pokémon desvalorizado. Como assim, Léo? Vamos usar o mesmo exemplo. Victor Bell é o meu pokémon favorito. E aí eu consigo um Victor Bell aqui. Ai, não mata meu Grun. Pelo amor de Deus. Deixa meu Grun quieto. Tô fugindo do meu pokémon. Caraca, esse Jodú de level 26. Tô tentando correr. 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 Eu tô tentando correr sim. Vai que você consegue, filhão. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Eu tô correndo sem pouco e parando um. Tá. Consegui, consegui. Vambora, Kleber. Vambora, vambora. Tá. Perdi um pouquinho a linha de raciocínio, mas vamos continuar. Aí eu consigo um Victor Bell aqui. Tô usando ele no level 30, 28. Sei lá qual é o level dele certinho. Mas aí eu chego no level 100. O meu Victor Bell, ele pode upar até o level 100 também, tá ligado? Então, velho. Vai ser muito suave você montar o time que você quer, na maneira que você quiser, sem se importar com o clã. Porque você tem o seu Pokémon e você vai upar o teu Pokémon, tá ligado? Tipo, moleque, eu quero ser top do server e eu quero ter um Victor Bell. Eu posso ter um Victor Bell level 100 e arranjar um. Ficar caçando um Bell Sprout ou Whip Bell, Victor Bell, até pegar um com IV bom. E você vai ser feliz, tá ligado? Você vai montar o seu time do jeito que você quiser. E na maioria dos Pokétibias, é muito preso. Você é muito preso aos Pokémons de determinado level. Por exemplo, você tá level 80, você vai escolher um clã e vai se prender em um elemento e nos Pokémons de level alto, tá ligado? Dando boost nos Pokémons e assim por diante. Aqui não. Então aqui a gente vai ter uma liberdade muito gostosinha de jogar. Porque a gente vai montar o nosso time da maneira que a gente quiser. Tipo, talvez eu vou ser um cara que vou querer ter uma Beedle no meu time eternamente. Porque eu gosto de Beedle, eu posso fazer isso aqui. É só eu upar uma Beedle. Talvez um Mucky colocar um Percel no time, tá ligado? Velho, vai ser muito divertido jogar esse joguinho. Na moral, eu tô animado, tô animado. E a gente tá explorando um pouquinho aqui esse lugar. Tem outro Jodude aqui, eu quero puxar os dois. Mano, a Gloom é muito boa, velho. Taca a bala nesse Jodude. Taca a bala. Taca a bala. Será que cata? Não, cata. Ai, que que é isso? Ai meu Deus do céu, primeiro Onix da minha vida. Quer dizer, da minha vida aqui no jogo. Ai, graças a Deus. Meu Gloom é muito forte. Soga a vida, soga a vida, soga a vida. Calma, 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 tô nervoso. Moleque, que bicho bonito. Eu tenho um Balboa, eu só tenho Great Ball de bom. Vai, Great Ball. Moleque, se cata eu choro, se cata eu choro. Se cata eu choro. Eu queria chorar. Meu Broker. Caramba, vocês viram que bonito, velho. Eu nem consegui ver direito porque eu fiquei desesperado. Eu entrei num desespero aqui, tá ligado? Eu vim aqui. Ai. Ai, achei. Ai, achei. Dorme aí, senhor. Dorme aí, senhor. Pelo amor de Deus. Isso aí, dorme. Meu Deus do céu. Ataca. Isso. Sai, 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 dude. Sai, dude. Taca uma Great. Taca uma Great. Velho, cata, mano. Não cata, velho. Sou muito azarada. Ai, queria muito um Onix. Muito bonito esse bicho, velho. Meu Deus, o jogo crashou. O jogo crashou. Ai, eu morri. Perdi toda a XP do level 18. Ah, tristeza. Que cidade que eu tô? Eu tô em Lavender. Mas beleza, velho. Consegui mostrar aqui o R&T pra vocês. Provavelmente aquilo é o Rock Tunnel, tá? Eu tô falando assim, mas eu nem sei. Mas provavelmente é. Vamos ver os pokémons que eu capturei. Bom, seguinte. Eu só tô com a Gloom aqui, né? Porque Gloom foi muito xodosinho. Nos salvou muito. Mas o jogo deu uma crashada. Fechou. Eu acabei morrendo porque eu tinha lorado três bichos. Mas vamos ver. Primeiro que a gente vai ver é esse Machop aqui. Ele tá dormindo porque ele é um pokémon que não vai me obedecer. Ao menos não agora. Porque eu tô level 18. Ele tá level 23. Ele tá level maior do que eu. Ele é level maior do que eu. Então ele não vai me obedecer. Mas a gente... Quando a gente solta o pokémon mais forte, ele não vai obedecer. A gente... Ele fica dormindo, tá? Mas vamos ver as info dele. Olha lá. HP 28. Vamos ver os IV. Que é o importante. Ataque 10. Ataque tá bem ruinzinho. A defesa tá bem ruinzinha. O special ataque tá ruinzinho. Aqui menos, mais ou menos. E a speed tá muito boa. Ele não tá bom, tá cara? Ele não tá um pokémon bom. Vamos ver o outro Machop. Esse aqui é o Machop que eu taquei uma UB nele. Ele tá level 17. 27. 27. 29. Legal. Ruim de death. Ruim de special ataque. Nossa, mas ó. Speed ele tem o máximo, velho. Mas ele tá bem ruinzinho, mano. Outro que não vale muito a pena. Próximo. É esse daqui. Level 21. Ah! Tia quieto. Esse daqui tá ruim também. Então basicamente é assim, cara. Aqui. Você pode dar sorte de catar um pokémon normal. Tipo, catar um Geodude. Mas com IV perfeito. E ele vai ser muito caro, tá ligado? Pra você vender pro outro jogador. Olha esse Dude aqui, mano. De HP não é muito bom. O que atrapalha um pouquinho. Porque self-destruction dele. Quanto mais HP, mais hit. Então seria bom com bastante HP. Mas olha aqui. 28. 24. 27. 25. 26. Ele tá legal, velho. Só o HP dele que quebrou um pouquinho as pernas. Mas ainda tá mediando. Tipo, ele tá no meio, tá ligado? Tá 16. O máximo é 31. Então, tipo, esse Geodude tá legal, mano. E o último Geodude. É o Geodude level 19. E... Nossa, isso daqui é uma bosta. 40, 3, 1, 29, 12. Isso daqui é uma bosta, velho. Ai, galera. Eu basicamente consegui dar uma explicadinha aqui pra vocês. Vocês estão vendo meu glumzinho aqui. Chega aí, Gon. É isso. Posicionou bem, filhão. Filhona. É fêmea. Meu glum aqui, ele... HP não é bonzinho, tá? Mas ataque tá legal. Isso aqui tá tudo mediano. E aí... Não é um bom glum, tá? Não é um dos melhores glum. Mas vocês já viram que já faz mágica, ó. Mas bom, galera. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Arrebenta o dedo aí no like. Por favor, se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui de Poké Fantasy mostrando um pouquinho mais. Provavelmente eu vou trazer, tá? Mostrando um pouquinho mais do mapa. Hunts que dá pra fazer. Pokémons que eu uso pra fazer as hunts. E assim que lançar o jogo oficialmente, ainda não tem data. Mas quando lançar, teremos uma série aqui no canal do comecinho, lá do comecinho, até a evolução máxima do jogo. Igual a gente faz na PSG, a gente vai fazer aqui porque esse jogo tá muito bonito, meu irmão. Sério. Olha, olha as animações aqui, ó. A glum se mexe pra soltar os pozinhos, mano. Olha isso. Olha lá, ó. Bateu o pezinho no chão. Eita, moleque. Tá muito bonito esse jogo. Então, fiquem ligados aí que em breve vou trazer mais alguns videozinhos aqui da beta. Só mostrando como é que tá o joguinho. E assim que lançar o jogo, vai ter sériezinha. Podem ficar tranquilos. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu quem assistiu até aqui. Se você assistiu o vídeo aqui até no final, comenta aí, delicinha de glum. Porque essa glum aqui foi uma delicinha. Então, comentem aí, delicinha de glum. É nóis, molecada. Até o próximo vídeo. Valeu, falows e fui!